Os paulistanos puderam aproveitar a segunda-feira de sol na capital de São Paulo para matar as saudades do Parque do Ibirapuera. Fechado desde o final de março devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, o parque voltou a receber atletas e visitantes. Seguem fechados os espaços para a prática de esportes coletivos, parques infantis e bebedouros. O horário está reduzido, das 6 às 16 horas, e a ocupação máxima é de apenas 40%. O uso de máscaras é obrigatório. De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo tem quase 372 mil casos da covid-19 e 17.848 óbitos.